Bom dia, bom dia, gente. Se você acha que já viu tudo, é porque você não viu isso. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aí? A casa que tinha pouco, agora tem muito mais. Olha aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, vou ter que trabalhar dobrado. Porque tem muito filhote aqui nessa casa. Eu vou abrir o portão aqui, ó. Porque eles fomem separados, ó. Vem, vem, vem. Vem, vovó, vem. Vem, vovó, vem. Olha aqui, gente. Pessoal, aqui, olha. Olha o serviço da criatura. Coloca a cabeça. Não viu que entrou por ali. Sai daí. Sai, meu filho. Ô, meu Deus. Neném. Aí. Gente, esses são os filhotes de Lunara. Essa é a lecinha. A lejadinha. Mas olha o show que ela dá pra ir lá comer. Então eu separo aqui. Porque a mãe deles já tá batendo neles. Né? Já tá batendo neles. Já querendo apartar. Mas olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha esses olhos grudados nessa teta, gente. E ela bate. Vou mostrar pra vocês. Olha ali, ó. Olha a galera. Tá faltando mais. Que são seis. Não, Lunara. Vai pra fora. Vai, filha. Vai, que senão você vai comer ali. E bate neles. Então, gente. Tem que ser separado. Porque ela come, mas é separado. Senão ela bate neles. Olha ali, ó. Olha. A casa dos cachorros. Serena. Vai, Serena. Olha a Serena, gente. Olha a alegria disso. Vocês estão vendo aí? São seis filhotes. Filho de Lunara. e filho de Lion. Lion. Olha, o papai é esse. Agora, gente. Vocês acham que acabou? Acabou não, gente. Olha aqui. Bom dia, Charlotte. Dá licença, Lunara. Bom dia, minha filha. Olha, gente. Sai, Lunara. Mas é pra frente essa Lunara. Olha aqui, gente. Olha. Vocês acham que acabou? Sabe quantos bebês de Lunara tem aqui? De Charlotte, gente. Tem sete. Sete bebês. Gente, essa cachorra cruzou com o cachorrinho preto, que é o Pingo. E nasceu essa lindeza aqui, olha. Olha que coisa mais fofa. Já estou apaixonada, gente. O que eu vou fazer, pessoal? A gente acha lindo e vai deixando. Essa foi minha primeira cachorrinha, Charlotte. A primeira cria de Charlotte em cinco anos. E olha aí, ó. Sete bebezinhos. Eu já tenho lá no canil. Eu tenho lá no canil. Mais cinco. Gente, vamos somar? Eu não sei falando assim, ó. Mas são três grandes. Que é a Charlotte. O meu lindo Lion, né? Que vocês já conhecem. E a Lunara. Então, são três de quintal. Aí, eu tenho lá no canil dos fundos. Eu tenho Pingo, Cadu, Malu, Luna e tenho Serena. São cinco lá. Até esses dias, gente, eu tinha os cinco. Tinha oito. Desses oito, gente, eu já tenho sete filhotes da Charlotte, mais seis filhotes da Lunara. São onze filhotinhos. Gente, a ração é da Foster que eles comem. Porque eles precisam se alimentar bem. Está muito cara essa ração. Eu não costumo doar meus cachorros, nem vender. Porque, assim, eu me preocupo muito para quem que eu vou doar. Porque, olha, eles têm que ter qualidade de vida. Eles têm que ser bonitos. Se alimentar bem. Eu cuido com muito amor, ó. O quintal é enorme. Vocês não veem cocô, não veem sujeira. Porque os meus cachorros... A primeira coisa que eu faço de manhã cedo é limpar o ambiente deles. Então, eu cato todos os cocôs do quintal. Tem um lugar ali onde eu enterro e cuido deles o dia todo. Eu me dedico o tempo inteiro que eu estou aqui em casa aos cachorros, cuidando dos cachorros. E agora eu queria apresentar para vocês aí a galera toda, né? Quando a Lunara criou, quando a Lunara criou, eu falei, eu vou doar os cachorros da Lunara. Porque são muito lindos. E eu não vou querer nenhum. Não vou querer nem um filhotinho. Porque eu já tenho oito. Mas aí eu vou mostrar para vocês o que acontece comigo. Gente, eu vou apresentar aqui um pedaço do quintal, né? Vou mostrar para vocês, ó. O Zé já amanheceu limpando aqui, ó. E o Zé foi trabalhar. E a gente trabalha muito. Aqui estão umas madeiras que a gente organizou aqui no quintal, né? São madeiras que depois a gente vai levar lá para a cabana e construir lá um galinheiro, um chiqueirinho. Até mesmo um canil. Porque agora com muitos cachorros, a cabana vai precisar de cachorrinho lá também, né? Então a gente vai separar alguns para levar para lá. Tem surpresas aí. Vamos ter surpresa aí no decorrer dos vídeos que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Eu não vou poder dar spoiler, falar agora como que vai ser, tá? Mas teremos surpresas aí. Eu acredito que serão surpresas boas. Mas hoje o vídeo foi para apresentar para vocês a cachorrada aqui em casa. E mostrar para vocês a cara de cada um. Para alguns eu já escolhi nome. Eu falei que eu não ia ficar com ninguém, gente. Mas olha, é impossível não ficar com isso. Olha, gente. Deixa eu ver aqui, meu amor. Vem cá, vovó. Gente. O olho azul. O olho é azul. Olha, azul da cor do céu. Vocês estão vendo que lindeza? O Laio só tem um olho azul. Então, olha, aonde se acha cachorro lindo assim, com os olhos azul da cor do céu. Então, eu separei para mim esse aqui, que é um macho imponente, ó. Aquele ali e a Licinha. Por que eu separei a Licinha? Ninguém vai querer adotar a Licinha, ó. Porque a Licinha é deficiente. Então, essas três mocinhas aqui, essa aqui, essa aqui e aquela ali, aquela dali já tem dona. Tem duas que eu vou doar. E da Charlotte, tem duas pessoas que vão querer os bebês. São pessoas que eu conheço e eu vou doar. Agora, o que eu vou fazer com os outros, eu não sei. Porque assim, meu coração dói em se separar deles. Eu não quero me separar deles. Mas eu não posso continuar com todo mundo. Porque é muito. A gente olha nessas ricas carinhas aqui, a gente se apaixona. E eu estou perdidamente apaixonada por essas fofuras. Olha como estão gordos, bem cuidados, bem zelados. Olha a Licinha, ó. Como que a Licinha anda, ó. A Licinha nasceu. Olha, mas ela é esperta, ó. Olha ali, vocês estão vendo? Então, a Licinha já ganhou o meu coração, né, minha filha? Já ganhei o coração da minha avó. Olha ali, gente, ó. Então, ninguém vai adotar a Licinha. Porque ela tem esse probleminha na perna. E esse lindo aqui, a vovó vai deixar. Porque ele é um macho dos olhos azuis. E esse fofo aqui, a vovó vai deixar. Porque ele é lindo demais com esse olhão azul. Então, esses três vão permanecer no quintal. Ficarão seis no quintal. Com certeza, mais algum filhote da Charlotte. Porque a gente não pode tirar tudo que a cachorra entra em depressão. Então, eu vou ter muito cachorro. E vou precisar trabalhar muito também pra comprar ração pra essa galera. Porque a ração que eu dou pra eles é foster. É uma ração pra filhotes. Então, ela não é barata aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. A provisão. Eu tenho esse freezer. Olha, gente. Dá premium, tá vendo? Foster. Aqui tem outro, que é dos grandes. É esse freezer aqui, gente. São só onde eu guardo ração e milho pras galinhas, ó. Tá vendo? Eu não deixo faltar nenhum tipo de alimento. Nem remédio pros meus cachorros. Nem condições de vida pra eles. Porque eles não pediram pra vir o mundo. E se tem uma coisa que eu abomino é maltratos de animais. É pessoas que pegam os animais. Que são lindos, são bonitinhos. São lindos demais. São apaixonantes. Mas esses bichinhos, eles fazem sujeira. Eles fazem cocô. Eles fazem xixi. Eles dão alegria, mas eles dão sujeira. Eles crescem. E aí, muitas pessoas vão e abandonam na beira das estradas. Jogam fora. Aqui na cidade, tem muito cachorro de rua abandonado. Então, eu jamais faria uma coisa dessa. Então, hoje, o vídeo de hoje do canal Vídeo e Arte com Cida Bueno. É mostrando essas lindezas aí. Se você se apaixonou por algum desses cachorrinhos. Deixa aí. Me sugere um nome pra esse cachorrinho aqui do olho azul. Que eu ainda não sei. Ainda não coloquei nome. Coloquei de Alessinha. Porque ela... Quando ela nasceu, que eu vi ela com a perninha assim. Meu coração cortou de dó. Falei, essa cachorra vai ficar totalmente independente se arrastando. Não, Alessinha, ela é forte. Ela é guerreira. Olha, ela já late. Tá vendo? Ela corre pra tudo. E eles já estão latindo. Elas são espertas, ó. Tá vendo, Alessinha? Olha, gente. Ela é esperta. Olha, olha como que ela caminha, ó. Vocês estão vendo aí? Você acha que eu posso abandonar ela? Não posso. Não posso jogar ela à mercê da sorte, ó. Ela nasceu com esse probleminha na perna. Então, vou ter que cuidar muito bem dela. E cuidar muito bem dessa galera. Esse foi o vídeo de hoje. Do canal Vídeo e Arte com Cida Bueno. E somando ao todo, quantos cachorros eu tenho? Onze filhotes e oito cachorros dentro de casa. Então, são vinte animais. É muito cachorro numa casa. É muito cachorro. Daqui uns dias eu vou montar um canil aqui, porque só pode. Mas não, gente. Só que não. Eu vou ficar só com três filhotes de Lunara. Que são os dois cachorrinhos machos. E a Alessinha. E da Charlotte eu vou escolher um cachorrinho. E vou ficar. E os outros eu vou doar pra pessoas que têm responsabilidades de cuidar deles. Certo, gente? Então, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho. Canal Vídeo e Arte com Cida Bueno. Trazendo hoje a filhotada de mamãe. Olha, como não se apaixonar, pessoal. Tchau, gente. Deus abençoe a vida de vocês. E eu tô aqui, ó. Mandando ver com meus olhos azuis. Gente, é lindo demais esse cachorro. Então, pessoal. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário. Tá bom? Beijo, beijo. E agora eu vou trabalhar porque eu tenho que limpar essa varanda. Dar uma organizada ali no quintal. E hoje o dia promete pra mim. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau, pessoal.